e fala peregrino seja muito bem vindo aqui ao canal fatos maçônicos nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre maçonaria e cbb congregação cristã do brasil me acompanha aqui até o final para você entender essa questão vamos falar sobre uma série de coisas que o pessoal tem falado na internet então isso fica um alerta para você que faz parte da cbb eu me chamo luiz miller sou mestre maçom e faço parte da ordem maçônico universal tá chegando aqui agora já faz inscrição deixe o seu like e ative as notificações assim você fica por dentro de todos esses assuntos pertinentes à ordem maçônica para quem me acompanha que já sabe hoje tá um pouquinho diferente né sempre gosto de vestir preto mas hoje estou aqui com a minha camisa do podes do tatame aqui meu querido e amado irmão Gustavo Wolverine fortíssimo abraço aí para os irmãos que são da maçonaria né nós temos aí uma série de grupos né além da maçonaria pessoas que se afinizam com motos né tem o bode do asfalto por exemplo tem o tem o bode cervejeiros também tem o bode do tatame né então eu faço parte dos bodes do tatame quem quiser conhecer mais é só é procurar no Facebook bodes do tatame os irmãos que praticam artes marciais também um grupo muito bacana se você não conhece conheça eu queria mandar um forte abraço aqui para o professor Ivan Brandinsky certo aqui ele também trabalha com o bode bruto muito bacana muito obrigado aí quem quiser conhecer o material o link dele vai estar aqui embaixo né o professor Ivan ele é é professor de religião também não especialista em religiões tal e a gente sempre vive trocando umas ideias aí enfim né e ele que fez justamente essa sugestão aí eu já havia feito um vídeo atrás falando que a CBB estava comprando os tempos da maçonaria enfim né quem não viu assista aí eu vou deixar no card aí vou deixar no card aqui esse vídeo certo para você ficar por dentro dessa questão e daí me passou uma série de vídeos aqui que eu vou mostrar para você agora que são esses aqui ó por exemplo aqui ó eu vou deixar os links todos né como que a minha pegada aqui é vou deixar todos os links aqui embaixo dá uma olhadinha na descrição do vídeo certo maçonaria cbb 20 século quem são os anciões ancião maçons na cbb daí tem outro vídeo aqui maçonaria na cbb sabe cbb olha ali criaram até uma logomarca eu acho um barato né põe o o dirigente ele põe a logomarca da maçonaria e quem é cbb dentro não existe isso aqui a primeira coisa né aqui é outro esse aqui foi esse aqui é foi campeão olha aqui ó anciões anciãos na maçonaria toda a sujeira no telhado olha só cara igualdade liberdade liberdade ele puseram o doutor sérgio moro aqui né ele puseram a a que fizeram esse aqui foi uma montagem se você quiser procurar aí tem até que eu já fiz um vídeo antigo aí é sérgio moro alguma coisa maçom é que saiu essa 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 reportagem eu fico ficou famoso nessa postagem na verdade é que é uma montagem certo a foto original é outra essa pessoa que o doutor sérgio moro obviamente na pessoal conhece certo ele recebeu uma comenda por serviços prestados etc 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 não vamos entrar no caso e aqui na verdade é o irmão joão crains que aqui eu mando um fortíssimo abraço ao grão-mestre de honra lado do grande oriente do paraná ligado à comab aqui da minha cidade na curitiba é então forte abraço o irmão joão crains que é e daí cortar e puser a cabeça de outra pessoa que deve ser alguém ligado a cbb obviamente né eu não sou da cbb só para você saber né só faço avaliações aqui né cbb maçonaria certo é cbb sem reforma congregação tem vínculos com a maçonaria inacreditável o que aconteceu resposta foi no culto veja daí é que canal é a talaia cbb livre então ao qualquer pegada aqui você vê que tem uma série de vídeos aqui foram alguns aí que o que o ivã me mandou aqui certo a questão é a questão é que eu quero quero que o pessoal entenda é a seguinte né a seguinte é a mesma coisa eu obviamente né obviamente se você se observar e a minha orientação aqui se veja esses vídeos para tirar conclusão principalmente se você é da cbb no entanto certo pensa de maneira lógica certa aí a gente já vê que são vídeos feitos para popularizar né para viralizar que é uma questão que existe aí na internet que é bem complexa né também né quem se disponha a doar o seu tempo aí a investir o seu tempo para ter um canal tá é uma das questões é para ter visualização né então o pessoal sempre pega aqueles assuntos mais polêmicos né e esse todos esses canais que foram apresentados aqui eles são ligados né a essa corrente essa corrente é que a confederação cristã do brasil congregação né congregação cbb congregação cristã do brasil mas a questão é o seguinte é entenda o lance né eu sempre vivo falando aqui maçonaria não é religião não tem nada a ver o membro da maçonaria ele pode ter a religião que ele quiser certo ele pode escolher ele pode ser um espírita cardecista pode ser um bandista pode ser um católico pode ser da cbb mas alegação na grande maioria desses vídeos apontados aqui é que a maçonaria seria uma espécie de de controladora da cbb o que não é verdade de forma nenhuma podem ser que alguns membros façam parte da maçonaria sim obviamente pode ser aos dirigentes fazem parte mas eu também convido o pessoal fazer a seguinte pondeiração né pega aí vamos 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 pensar brasil né vamos pensar brasil nosso país aqui eu gosto de fazer umas comparações nesse tipo né pega aí o dirigentes da cbb que torcem para o flamengo daí você vai chegar lá numa determinada conclusão que várias pessoas por exemplo está fazendo uma uma alusão aqui que várias pessoas torcem para o flamengo lá se vai todo mundo torce para um time né primeira coisa daí de repente vão fazer um apanhado uma estatística lá para quem você torce faz uma pesquisa e faz uma pesquisa que o teu dirigente né e chega lá no um percentual lá que vamos dizer que 70 por cento torcem para o flamengo ao flamengo está dirigindo a cbb pô não que os maçons façam parte da cbb ou sejam dirigentes ou os dirigentes melhor falando sejam maçons e recebam algum tipo de orientação isso como falava o padre querido não existe primeira coisa a maçonaria um movimento muito heterogêneo existe uma série de correntes né é nós temos as correntes é que são as correntes tradicionais mas existem outras correntes e só de tradicionais são três certo então é ficar um troço muito esquisito né isso daí vem vem aquele saborzinho das teorias de conspiração né que pegaram muita força a partir do século 18 né então são coisas desse tipo não caia se você se tá vendo esse vídeo que agora né e pensa que né que uma das questões mais polêmicas né ao meu pastor né o pessoal do evangélico eu não sei porque não conhece a própria história né a o movimento evangélico protestante afinal de contas existe no nosso país hoje e pelo auxílio direto da maçonaria que quando veio né quando foi se estabelecer aqui a igreja católica barro a entrada né do pessoal e quem apoiou quem fez os primeiros cultos evangélicos na verdade foram lojas maçônicas né foram emprestadas lojas maçônicas para os para os evangélicos fazerem seu culto porque a maçonaria não é uma religião é uma ela se enquadra no que a gente chama tem uma ordem iniciática e o membro pode ter qualquer religião que ele queira certo então a mesma coisa que a gente pegar por exemplo é falar que a cbb na tem uns templos bonitos né tem alguns próximos aqui da minha casa também certo é a mesma coisa que a gente pegar isso se eu olha o seu o tempo da cbb que interessante olha que interessante né é é muito parecido com aqueles coco paternon né que o templo o o templo grego lá para quem não conhece né então quer dizer que a raiz da cbb por exemplo é na grécia antiga não não é é o cristianismo é outra pegada mais o que que acontece aí é um padrão que você acaba se estabelecendo né não tem vínculo uma coisa com a outra mas ali serviu de inspiração como os templos de sabedoria né então muitos tempos acabam sendo parecidos inclusive com a maçonaria por conta dessa raiz nada busca é que se entende historicamente que os templos gregos são templos de sabedoria então acaba se replicando isso daí ao formato interno lá é parecido não não tem nada a ver certo então fica esperto aí com esses vídeos na verdade isso aqui é um alerta para as pessoas né e o oriente oriento né quem quem puser puder trazer desse desse pessoal né ele só são especulações na verdade né não tem nada comprovado certo e mesmo qualquer instituição né se você observar é eu já tô há muitos anos e muitos anos na maçonaria certo já conheço é muita muita coisa fiz parte de uma série de supremos conselhos aí conheço o topo conheço os dirigentes conheço praticamente todo mundo assim é que dirige essas questões certo e posso falar com bastante propriedade né que a maçonaria não tem essa influência como o pessoal acha né vamos buscar aquelas histórias também a maçonaria influenciou isso no brasil influencia aquilo não influencia é muito é muito é muito raro ter algum tipo de influência né a ordem serve basicamente para a questão do aperfeiçoamento de cada irmão certo o que ela pode influenciar o que a gente vê na verdade aqui no brasil é muito pouco divulgado esse tipo de questão é justamente são as ações de fraternidade de caridade que são feitas para instituições que necessitam como asilos como orfanatos etc 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 então fica o recado para você não tô é quem quiser no youtube aí cada um faz o que quiser na verdade né cada um faz o que quiser certo mas fica esperto né usa aquela máxima é que é muito interessante que é conhecer a tese a antítese e a síntese do assunto então observe que os caras falam né algum falou que que eles estavam usando até a maçonaria é vende muito antigo vem de uma venda um de um de um esquema muito antigo né então é cânticos lá né e nasce bebê também se usa cânticos daí estavam fazendo uma analogia num desses risco eu nem sei qual que é dá uma olhadinha depois se tiver paciência para saber mas a realidade é que uma coisa não tem nada a ver com a outra beleza então nesse vídeo de hoje vou ficando por aqui caso você queira informar-se com muito mais propriedade a respeito do que é a maçonaria então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o curso entenda a maçonaria que eu garanto que você que de fato é um pesquisador não gosta de ser enganado sobre uma série de questões inclusive né nesse lance né nessa temática mas maçonaria que é extremamente complexa também você vai criar uma consciência muito diferente do que a maioria das pessoas têm a respeito da ordem conhecendo as entrelinhas do negócio então o link tá aqui embaixo entenda a maçonaria nesse vídeo de hoje vou ficando por aqui e aguardo você no meu próximo vídeo um fortíssimo e grande abraço e aí